Oi, boa saudade, tudo bom com vocês? Ai gente, isso aí eu tô feliz, eu fico com saudade dos seis quando eu não faço vídeo E hoje eu vim testar uma receita de um desodorante caseiro, fubá Porque às vezes a gente tá precisando Eu sou daquele tipo de pessoa que se eu sair na rua sem desodorante, gente, dá duas horas já tô chorando macaco Que se a polícia é bordão na rua, fala, levanta os braços, o fedor do meu sovaco desmaia, a polícia pode sair correndo Com a ver eu passei sabonete debaixo do sovaco, porque eu não tinha desodorante, eu precisava trabalhar E não dava tempo de pegar o olho e eu falei, vai sabonete, passei aqui, luxo, luxo, luxo Depois foi entrar dentro do ônibus, fechar a porta, começou a chacoalhar, assim, já chegou espumado debaixo do meu sovaco Parecia boca de cachorro louco, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Peguei a beira da camiseta, limpei assim, mas não limpei muito, também de medo de feder, pensa a situação que eu passei Olha, eu agradeci a Deus na hora que cheguei na firma, só que daí queimou minha cara que eu tive que sair pedindo desodorante emprestado Mas antes que a cara queimando, o que é que o sovaco fedendo, amém, fubá do céu? Mas hoje nossos problemas acabaram, fubá, porque eu vou testar esse desodorante caseiro Que diz que você pode sair correndo uma maratona que o sovaco não fede Você pode correr de dívida, pode correr de vendedor na rua, pode correr de assombração, pode correr uma ação silvestre O sovaco não vai feder, pelo menos é o que a mulher falou, né, fubá? Você tá curioso pra saber também o como que faz esse desodorante caseiro? Você já passou por essa situação de acabar o desodorante e você não tem o que fazer? Então se inscreva aqui, fubá, eu não posso ser o único que já passou por isso Quem já tá inscrito é só apertar aqui o joinha, gente Clica ali, dá o like e vamos fazer esse desodorante agora! Bom lá, primeiro de tudo, a mulher disse que ia pegar uma colher de sopa de óleo de coco Eu já falei pra vocês, né, gente, em casa de pobre não tem colher de sopa, não tem colher de açúcar, não tem colher de chá O pobre pega a primeira colher que tem e come De preferência, a colher maior, que é o que cabe mais comida pra pôr as coisas dentro da boca E o meu óleo de coco é do mais jaguara, do mais barato que existe Então tomara que funcione, eu vi lá no vídeo da mulher que o óleo de coco dela era até mais consistente que o meu O meu é uma água, mas aqui tá escrito óleo de coco, né, eu não comprei outra coisa Não comprei misdiel, só que eu acho que é óleo de coco que, assim, não vendeu na feira Que caiu na beira da praia, achado na rua, porque daí não pode ter barato desse jeito Mas pelo menos não é óleo de cozinha, né, fubá, óleo de coco Agora pra medir, eu vou usar meu medidor aqui que vocês deram pra mim, fubá, eu fiquei feliz A mulher falou que é a dos colheres de sopa, então a de sopa é essa daqui, ó Quem não tem esse negocinho bonitinho, quem pode fazer com a colher da casa mesmo Vamos medir aqui, ó, uma colher Ela disse no vídeo dela que o óleo de coco mata bactéria Então eu penso que esse óleo de coco do mais barato que nem o meu deve envenenar a bactéria Matar de fazer pular pra cima Duas colheres aqui, ó Gente do céu, tomara que funcione O cheiro é gostoso demais Tô quase passando na casa já pra limpar, pra ajudar no cheirinho também E a mulher disse uma colher de chá de bicarbonato Qual que é o chá aqui? Aqui, ó, essa daqui é o do chá Imagina que chique, entra dando a visita, quer um pouco de chá? Daí pega o chá e coloca assim pra visita Ai, meu Deus, até desgrudou aqui Pô, grudo Então vou pôr aqui, uma colher de chá de bicarbonato Esse tal de bicarbonato faz tudo também, né Limpa vaso, limpa pele, limpa casa Cresce bolo Só não traz a pessoa amada em três dias Deixa eu colocar aqui Uma colher certinha de bicarbonato Olha que belezinha Parece que esse negócio da internet, né? Quer dizer, é da internet Vocês tomam a internet? Deixa eu pôr aqui, tá? Uma colher Agora, a mulher disse que é pra mexer bem Que é pra misturar esse óleo de coco com o bicarbonato Que é pra fazer uma liga Uma liga da justiça Deixa eu mexer aqui então, fubá Ela disse também que o bicarbonato é bom porque mata tudo quanto é coisa Era bom se matasse a preguiça da gente, né? E aí é pra mexer até dissolver bem Pronto, fubá, mexeu bem Ficou bem transparentinho, vocês conseguem ver? O cheiro tá gostoso mesmo, fubá Você olha, dá vontade até de lember Só não vou lember pra gente A gente come esse negócio Comece com caganeiro amanhã Cagando que nem pá Agora, como que nós vamos saber Se funciona esse desodorante? Tem que testar Primeiro de tudo, eu vou pegar o desodorante Que acabou aqui A tampinha Aí foi uma luta pra arrancar essa bolinha, gente Quando eu era criança, eu arrancava essa bolinha Pra brincar de ping-pong Vocês arrancavam também? Até a gente descobrir que ela não pula nada, né? Aí, ó, não pula Então eu peguei um desodorante que já acabou Tirei a bolinha Lavei por dentro, ó Era desodorante sabor de essência charmosa É da Avon, viu? Não amarga a boca, né? Eu acho Aí, mas parece que desmisturou Tem que misturar de novo aqui Tô falando? Essas coisas caseiras, gente do céu Foi piscar os olhos e desmisturou Pronto, misturou de novo Ó, eu vou colocar aqui dentro então, fubá Nossa, mas tá uma água Pronto, já coloquei aqui Agora eu vou pôr a bolinha de volta Olha que facinho Fechar e dar mais uma chacoaiada Pra... Que é pra misturar melhor, né? Porque a venda cuia não mistura Mas aqui é certeza Chacoaia, chacoaia Pronto, já deve tá misturado, fubá Agora eu vou testar isso no meu sovaco Eu nem tomei banho hoje Que era pra fazer o vídeo pra vocês Não, mentira, eu tava com preguiça Ai, gente, eu vou botar um banho Vocês não tão sentindo o cheiro daí Só que ontem eu passei desodorante, né? Como de costume Se não passar, já viu, né? Então eu vou tirar o desodorante do meu sovaco Que já tá aqui Vou colocar o soro fisiológico aqui E vou limpar o sovaco Arrancar o resto do desodorante que tiver Pra nós poder usar esse Limpar bem, fubá do céu Hum, tá do mais cheiroso, não Agora o que que nós vamos fazer? Vou pegar o nosso desodorante caseiro Eu vou passar só em um sovaco E o outro eu vou deixar sem Deixa eu chacoalhar melhor, gente, seu Porque essas coisas caseiras já viu, né? Eu vou passar só nesse sovaco Dá uma saboada O Rui, quando a gente compra esses rolando mais barato A hora que você vai passar Ele come tudo pelo de sovaco, né? Fala uma depilação Só grita o perro da gente Então eu passei aqui, ó A mulher disse que funciona super bem E nesse sovaco não tem nada, fubá Tá um sovaco do jeito que a natureza mandou Vou fechar E agora eu vou sair fazer um exercício Uma caminhada Uma corrida Vou lá na beira da estrada e vou vortar A hora que eu vortar, nós vamos cheirar Quer dizer, nós, eu vou cheirar pra vocês Os dois sovaco Pra nós ver se funcionou ou não funcionou, fubá Vamos lá comigo, então Vamos que vamos, gente Seja o que Deus quiser Tô confiando no nosso desodorante agora Eu não vou feder Tô super animado Tô super esperto Tô super com energia Ai, senhor, canseiro Acho que eu vou morrer O bom de fazer esse vídeo É que eu já vou perdendo meio que a barriga, fubá do céu Que eu já tô a ponto de sair na rua E carregar minha barriga no carrinho de mão Não tá bonita a coisa pra mim Ai, senhor, canseiro que já deu Nem comecei, nem saí nem da cidade ainda Vai tudo por um bom vídeo Eu vou ir lá A gente vê as pessoas fazendo exercício na rua, né? Isso fica tudo bonito Malemar vermelhinho Eu sou daquele tipo de pessoa Que a hora que eu faço exercício Eu fico destruído, gente Parece que eu apanhei na rua O povo olha pra mim Pergou jogar moeda de dó É bom que jogava uma moeda Hoje que eu já ia no bar Beber um golo também Olha tudo que eu tenho que enfrentar lá ainda Vou lá na beira Mas eu vou Pra nós ver se o nosso desodorante funciona Até agora não tá fedendo Tô com o sovaco cheirando o coco E tá nascendo os cabelos do coco Aquele sovaco também Olha, gente O Carlo trabalha aqui, ó Então ele costura É bom que tá passando na frente do hospital também, gente Se eu cair desmaiado Ele já pega e leva pra dentro Aqui, ó Academia da Saúde Olha a minha cara de saúde que eu tô E vamos correr, gente Vamos correr pra ver se o desodorante funciona Até meio que dando uma ensaboada no sovaco Assim, ó Que é pra testar a eficácia mesmo Ai, socorro, Jesus Olha o que que eu faço pra casa de vocês Olha o tanto que eu tô correndo lá, senhor Não é possível que vocês não deram o like nesse vídeo ainda Tô correndo que nem uma cadela pro meio da rua Tô indo embora Olha lá o tanto que eu já passei Socorro, Jesus Olha lá Vou ter que virar tudo aquilo lá ainda, senhor Tô quase tendo um infarto do coração aqui Eu não sou acostumado a andar desse jeito Eu só ando pra ir na casa da mãe almoçar Mas vamos que vamos Nem que desmaie no meio da rua Ai, que vontade que dá de deitar junto com as vacas Lá, gente do céu, de preguiça Queria fazer que nem aquela vaca marrom Deitar bem debaixo da árvore mesmo Ai, senhor Eu fora da cidade sozinho Que se passa o maníaco sexual e ataca Eu? Foi ótimo Olha lá, gente do céu A casinha do João de Barro Que bonita Vamos morar lá com ele Ó, que chique Vocês podem achar que isso aqui é uma piscina Mas isso aqui é o bosteiro Tudo que eu faço no banheiro E o que a cidade inteira faz no banheiro Vem parar aqui, gente do céu Se vocês pular de ponta ali Vocês saem com a boca cheia É só caroço, feijão e mais nada Ai, que fedor que tá aqui, senhor Deixa eu correr Crente aos pais, ó Chega a cuspir Ai, socorro, senhor Jesus Saber que tem que voltar tudo ainda Ai, deu batedeira no meu coração, gente do céu Tá parecendo uma escola de samba aqui Ó, gente, minha cidade é tão pequena Que eu já tô quase na rodovia Não tem ninguém aqui, ó Alguém aqui Alguém aqui Alguém que possa levar essa pobre alma de carro Que eu não tô aguentando mais Anda pelado na rua que ninguém vê Ai, tô chegando no letreiro da minha cidade ali, gente do céu É praticamente uma Hollywood Vou mostrar pra vocês, peraí Ai, se eu aguentar chegar lá, né Ai, cheguei no letreiro da cidade aqui, gente Vocês têm vontade de saber onde eu moro? Aqui, ó Coronel Macedo Ai, qual é a morrida eu andar? Agora tem que voltar, gente do céu O plano era vir correndo e voltar correndo Pergunta se eu tô aguentando correr Mal é mal, tô aguentando andar, gente do céu Olha que matagal Se sai uma onça selvagem ali de dentro E pula na minha cara Uma jaguaterica do mato Uma pantera da selva Ai, eu tô correndo Porque é na descida Diz que tudo santo ajuda Ai, socorro Eu tô correndo tudo belegendê Não gosto de correr, gente do céu Não, na verdade eu não gosto de fazer exercício Eu gosto daquele negócio Que você liga na tomada Coloca na barriga e deixa ele pulando assim, ó Meus peitos estão fazendo assim Enquanto eu corro Ó, agora a última subidona, gente do céu Essa daqui se eu não morrer ali Eu não morro mais Ai, meu Deus Meu pé tá ficando em carne viva Eu não cheirei ainda, gente Vou deixar pra cheirar lá junto com vocês Pra nós saber juntos Se tá fedendo ou não Se funcionou ou não o desodorante Ai, se eu aguentar chegar Ai, meu senhor Tô quase chegando já Não tô nem acreditando Meu sovaco tá parecendo uma bica, gente Tanto que tá pingando o suor Não tá fácil, não Ai, gente do céu Tô quase chegando aqui Tô esvairido de canseira Quase se rastejando pelo chão Que nem cobra Eu não tô acostumado com um vídeo bruto Desse jeito que fala correr Mas tudo por uma boa causa, né? Cheguei aqui Pronto, gente do céu Corri mais de dois quilômetros Só pra... A gente vê se funciona ou não funciona Tô esvairido de canseira Ai, você não imagina a situação que eu tô Mas tá aqui Não sentiu o cheiro de sovaco ainda, gente do céu Que vou sentir junto com vocês aqui De um lado temos o sovaco Com o nosso desodorante caseiro Do outro lado temos o nosso sovaco Sem nada pelado ao natural Agora vamos ver se tá fedendo ou não tá, gente do céu Esse daqui primeiro, natural Hum, já tá cheirando macaco Senhor glorioso Ó, eu tô falando pra vocês, gente Só um pouquinho sem desodorante eu já fendo Crente aos pais Tá ardido já Ai, chegou a estar destrancando o nariz Ai, credo Agora vamos cheirar o que tá com o nosso desodorante caseiro Gente, não é que não tá fedendo? Eu não acredito Deixa eu dar uma ensaboada Não tá fedendo, fubá do céu Dá até pra lember Ai, senhor, que nojeira, né? Mas lembi, por aí vê É tudo pela ciência Não acredito Esse aqui já tá ardido Esse aqui tá normal, cheiroso ainda Ai, gente do céu Eu não acredito que funcionou Ai, é tão gostoso quando as coisas funcionam aqui no canal, né? Olha, isso porque é com o óleo de coco do mais jaguara que existe Imagina com o óleo de coco caro, igual que a moça falou, gente Que benção Ai, eu acho que eu vou dar de fazer esse pra mim agora Eu tenho medo de pensar que funciona E põe numa festa Só que vê, tá fedendo na festa Ai, fubá do céu, funcionou Faça na sua casa pra você ver quando você não tiver desodorante Ai, eu vou ainda ficar o resto do dia com ele dar uma ensaboada assim Pra ver se funciona mesmo Se funcionar, fubá Eu largamos esse desodorante caro do mercado Que eles testam os animais ainda E olha, funciona Eu tô cheirando óleo de coco É do coco barato, eu sei Mas tá cheirando Fubá, funcionou Faça na sua casa, valeu a pena Agora eu vou tomar um banho que eu tô encandecido de fedor Tudo suado Meu rei, então, deve estar numa situação que se passar uma cunha e enche Ai, que nojo Eu espero que você tenha se divertido Eu espero que você tenha gostado desse desodorante caseiro Aqui embaixo tem playlist cheia de vídeo, fubá do céu Veja um, vai que vocês gostam Aqui do lado tem dois vídeos também Assista um dos dois Traga mais gente aqui pro canal, viu? Cheiroso ou fedido, você pode trazer Muito obrigado por me assistir até aqui E eu quero que vocês sorriam, sorriam sempre O mais sorriso, o melhor do mundo, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo Ai não, hoje eu vou despedir com o sovaco fedido Pra vocês aprenderem Tchau, tchau Tchau, tchau